Oi, boa tarde, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. O dólar caiu, já o Ibovespa fez o caminho oposto, quebrando recordes nessa segunda-feira. Depois de bater a máxima intradiaria de mais cedo, a Bolsa Brasileira encerrou o pregão acima dos 135 mil pontos pela primeira vez na história. A ação que mais subiu no dia de hoje foi a da Pets, com os investidores ainda repercutindo a fusão com a Cobase. Entre os destaques positivos, também chamaram a atenção a Vale, por causa da alta do minério de ferro e Bradesco, depois do Goldman Sachs dar um upgrade na sua avaliação sobre os papéis do banco. Enquanto isso, o dólar apresentou uma queda robusta de quase 1%, o dia também marcado pela repercussão das falas do diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele que tem aí passado segurança ao mercado, de que o BC deve sim continuar trabalhando firmemente para conter a inflação. Além das falas de Galípolo, o sócio da Valor Investimentos, Gabriel Meira, destaca outros dois fatores por trás dos últimos recordes do Ibovespa. Vamos ver? Primeiro, uma sinalização por parte do FED, o Banco Central norte-americano, de uma queda na sua taxa de juros. Hoje está acontecendo o simpósio de Jackson Hole, que reúne os banqueiros centrais ao redor do mundo e é muito esperado um discurso por parte do Powell, o presidente do FED, sobre qual vai ser a definição da política monetária norte-americana. O segundo ponto é um aumento nas expectativas por parte da maior parte dos economistas das taxas de juros aqui no Brasil. Já existem casas, bancos cotando essa taxa de juros para R$ 11,75, um aumento de R$ 1,25 até o final do ano. E o terceiro ponto é uma sinalização do Galípolo, que é cotado como próximo presidente do Banco Central, de que o Luba não pressionou ele para nenhuma tomada de decisão nas reuniões do Copom. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que o cenário de alta nas previsões de inflação e juros deixa o BC ainda mais desconfortável. Hoje, no boletim Focus, o mercado elevou pela quinta vez, seguida a expectativa para os preços nesse ano. E, segundo Galípolo, a autarquia também analisa as projeções de crescimento econômicas, que também são revisadas para cima. Ele voltou a afirmar que toda a diretoria do Banco Central está disposta a elevar os juros, se necessário. O diretor também reforçou que o BC vai observar os dados econômicos nas próximas semanas, até a próxima reunião do Copom, em setembro. Ele que também disse que o Copom vai ficar atento às decisões e falas do presidente do Federal Reserve, do Fed, o Jeremy Powell. O CNN Mercado volta amanhã, às 8h55 da manhã, e você fica agora com o CNN Arena. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.